Porque é quem perseverar até o fim que será salvo, é quem tiver a coragem de ir morrendo, hoje vocês são jovens, eu quero ver quando estiverem velhinhos, já com dores nas juntas, já sem poderem fazer o que faziam, ao quebrados pelo tempo, enrugados, eu quero ver se nos olhos de vocês, velhinhos, ainda haverá aquele brilho quando falam de Jesus, vocês ainda dirão velhinhos, eu sei em quem acreditei, eu sei a quem eu entreguei a minha vida, eu sei em quem eu coloquei a minha esperança, eu sei, ele não me decepcionará.